Olá, meu amigo! Estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos falando sobre direitos fundamentais. Vamos falar sobre as dimensões desses direitos fundamentais. Vamos colocar uma observação aqui. Lembre-se, os direitos fundamentais têm as mesmas características. Você não vai ter problema com isso na prova. Você decorou as características, eles têm as mesmas. Saúde, educação, não importa, têm as mesmas características. O importante é, você agora tem que ter cuidado com as dimensões. É na hora das dimensões que você tem que ter cuidado na hora da prova. Por quê? Porque os direitos, eles são enquadrados em dimensões diferentes, em gerações diferentes. Lembre-se que a palavra geração, ela nem é muito utilizada mais hoje. Por quê? Porque geração dá uma coisa de tempo assim, ah, passou, esse aqui está na frente daquele, não é assim. Eles coabitam simultaneamente. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão. Então é isso que a gente vai explicar agora. Quais são as dimensões desses direitos fundamentais. Já está atento? Já pegou a caneta? Já pegou aí o seu notebook para digitar o que a gente vai falar? Então anota aí, vamos aqui para a lousa. O que é que eu quero que você observe? Nós temos as dimensões, as gerações dos direitos fundamentais. E a primeira coisa que eu quero que você anote é o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que a palavra fraternidade, ela não é mais muito utilizada hoje. A palavra fraternidade, ela foi substituída por solidariedade. Na sua prova, se cair ou fraternidade ou solidariedade, vai estar correto. Então na sua prova não importa se caiu fraternidade ou solidariedade. Então vamos dividir essas dimensões em liberdade, igualdade e fraternidade. Essas são as dimensões que nós vamos dividir agora. Então vamos começar pela primeira dimensão. Vamos começar aqui pela primeira dimensão. Vou colocar aqui primeira geração. E essa primeira dimensão ou primeira geração, ela envolve a liberdade. Olha isso. Ela envolve a liberdade. Ela envolve a abstenção do Estado. Ela envolve o fato de o Estado não se meter. o Estado deixar você livre, deixar você fazer o que você bem quiser. Me dá um exemplo aí. Eu decidi que eu vou casar agora e me separar todo ano. O Estado vai poder se meter nisso? Não vai. Eu decidi agora que eu vou ter 10 filhos. O Estado vai ter poder se meter nisso? Não. O Estado não limita. Eu decidi que eu vou comprar 300 pares de sapato. O Estado não vai se meter. O Estado não vai intervir. O Estado vai se abster. Ele vai deixar você fazer da sua vida o que você bem entender. Então, nesse caso, nós estamos falando da não intervenção estatal. Olha isso. Nós estamos falando da não intervenção estatal. O Estado não poderá intervir. Então, nesse caso, a gente está dizendo que aqui, independe de autorização. Independe de autorização. São chamados na sua prova de direitos, chamados de direitos negativos. Eu posso usar também como obrigação, olha isso, obrigação de não fazer do Estado. Eu também posso chamar de direitos negativos, abstenção. O Estado não vai se meter. Como eu também posso falar de uma obrigação de não fazer. O Estado não vai se meter. O Estado não quer saber do seu direito individual, da sua vida privada. Ele não quer saber. Claro que a gente já sabe que nada aqui é absoluto. Sabe que o Estado poderá intervir porque a sua liberdade termina quando começa a do próximo. Lembra disso? Então, fica atento aí. Então, mais uma vez, liberdade, não intervenção estatal. Então, me dá exemplos aí. Eu tenho exemplos. Os direitos individuais. Olha aqui, ó. Direitos individuais. E eu tenho os direitos políticos. Então, eu já sei que direitos individuais e direitos políticos são direitos de primeira dimensão. São direitos de primeira geração. O Estado não vai poder intervir. O Estado não vai poder se meter. Então, mais uma vez, anotem isso aí, ó. Posso colocar aqui artigo 5º, como eu posso também colocar aqui o artigo 14. Os direitos políticos. Então, estamos falando da abstenção estatal. O Estado não vai se meter em quem você vai votar. É uma liberdade sua. O direito ao voto é uma cláusula pétrea explícita. Ok? Assim como os direitos fundamentais, tá? Claro que o direito político é um direito fundamental. Então, mais uma vez, primeira dimensão. Só que nós também temos uma segunda dimensão. Olha isso. Nós também temos uma segunda dimensão. Lembrando que sempre que a gente está falando... Vamos agora falar só uma observaçãozinha. Sempre que a gente está falando direitos, direitos, a prova até fala assim, ó. Direitos. Beleza. A gente está falando sobre os direitos. Mas não esqueça que a garantia também é um direito. A garantia é um direito que protege outro direito. Quando você está lá no título, ele fala dos direitos e garantias. Lembre-se. A gente fala assim, direito é uma coisa, a garantia é outra. A garantia também é um direito. Anota isso aí, ó. A garantia também é um direito. Mas o problema é que a garantia protege um direito. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar uma observação só para você anotar aí, ó. E você vai colocar assim, ó. Observação. Observação. A garantia, ela é um direito. Isso já caiu até na prova do CESP, ó. A garantia é um direito, mas é um direito que protege outro direito. A garantia é um direito que protege outro direito. Então, nós temos garantias de primeira dimensão. Tá certo? Então, mais uma vez, a garantia é o direito que protege outro direito. Beleza? Vamos agora para a segunda dimensão. A segunda dimensão, ela já busca a igualdade. Ela já traz direitos que nós vamos tentar diminuir, nós vamos tentar reduzir a desigualdade que existe entre as pessoas. A gente vai tentar reduzir a desigualdade que existe entre as pessoas. Então, quando eu falo de igualdade, eu estou falando agora, vou colocar até em vermelho, ó, da intervenção estatal. Olha isso. Eu estou falando de o Estado intervir. O Estado, ele vai se meter. O Estado, ele vai fazer. O Estado, ele vai tentar diminuir. O Estado vai tentar reduzir a desigualdade que existe entre essas pessoas. Então, eu estou falando de uma obrigação, olha isso, eu estou falando de uma obrigação de fazer. Eu estou falando de direitos que são chamados de direitos positivos. Eu estou falando de direitos positivos. Por quê? Porque ao contrário da primeira dimensão, o Estado tem que fazer. Ao contrário da primeira dimensão, o Estado tem um dever, ele tem uma obrigação, ele tem que fazer. Ok? Mas a gente tem um problema. Qual o problema que a gente tem? Você está dizendo que é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado, e qual o problema que a gente vai encontrar? Esses direitos de segunda dimensão são chamados de normas programáticas. Normas programáticas, anota isso aí, são chamadas de normas programáticas. Então, eu vou abrir uma observação bem aqui, e a gente vai colocar normas programáticas. Quando eu falo de normas programáticas, eu estou falando de objetivos. Eu estou falando de metas do Estado. Nós estamos falando de metas do Estado. Eu estou dizendo que eu vou, preste atenção, tentar fazer. Esse é o maior problema da segunda dimensão. Eu estou dizendo que eu vou tentar fazer. Eu estou dizendo que eu vou tentar, não estou dizendo que eu vou conseguir. Pega aí uma eleição, deputado tal, candidato a vereador tal, prometendo os mundos em fundos. Mas, se você for observar, ele sempre promete direitos de segunda dimensão. Saúde, educação, previdência, assistência, saúde. Por quê? Porque se ele não conseguir bater aquela meta, você não vai poder processá-lo. Exatamente porque é norma programática. Ele vai alegar que garantiu o mínimo existencial. E ele vai dizer que não fez mais, vamos agora simplificar para a sua prova, ele vai alegar que não fez mais porque ele não tinha orçamento para aquilo. Ele não fez mais porque ele não tinha dinheiro para aquilo. Isso chama-se reserva do possível. O Estado vai dizer que não fez por falta de orçamento. Ele fez, ele garantiu o mínimo possível, o mínimo existencial. Mas não tem dinheiro para fazer mais coisa. Isso entra para a segurança, para a educação, para a saúde. Então, é exatamente isso aqui. Nós temos metas dos Estados, onde eu estou tentando. Se eu não conseguir, eu tento o ano que vem novamente. Olha um exemplo típico para a sua prova. O salário mínimo. Eu vou dar um exemplo aqui em relação ao salário mínimo. Eu quero que você anote essa observação em relação ao salário mínimo, que você vai encontrar lá no artigo 7º, inciso 4. Lá no artigo 7º, inciso 4. Ele vai dizer assim, o salário mínimo, nacionalmente unificado, está ali para suprir habitação, alimentação, peraí. Salário mínimo vai suprir alimentação, habitação. O meu salário mínimo já acabou. Com alimentação e habitação, o meu salário mínimo já acabou. Paguei o aluguel, fiz o mercantil ali, acabou o seu dinheiro. E aí? Ele, cadê o lazer? Cadê o vestuário? Cadê a higiene? Cadê o resto? Espera aí. Eu não disse que você vai conseguir suprir tudo. Eu disse que nós vamos tentar. É uma norma programática. É uma meta. É um objetivo. Mas eu vou processar a união. Eu vou processar a união porque ela está dizendo que eu vou conseguir e não conseguiu. E aí? E aí você não pode fazer nada. Por quê? Porque é uma norma programática. Meu filho, é uma norma programática. Você não pode fazer nada. Ok? Por quê? Porque ele vai dizer que está sendo garantido o mínimo, olha aqui, ó, o mínimo existencial. Mas eu sou filho de Deus, eu tenho direito ao lazer. Eu estou garantindo o mínimo existencial. E não faço mais porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, está dentro da reserva do possível. Está dentro da reserva do possível. É isso que você vai alegar. Então, é muito lindo, é muito massa a segunda dimensão. Mas nós temos problemas na segunda dimensão porque elas são normas programáticas. São metas, são objetivos. E o Estado só está obrigado a garantir o mínimo existencial. Tá? Lembrando, anota aí. É uma obrigação. É um dever. Tranquilo? O que mais que eu preciso saber em relação a essa segunda dimensão? Você vai anotar que tudo que está no artigo 3º, tudo que está no artigo 6º, são normas programáticas. Tudo que está no artigo 3º, tudo que está no artigo 6º, você vai anotar isso aqui, ó. São normas programáticas, são metas, são objetivos. Onde eu estou ali dizendo que eu vou tentar, não estou dizendo que eu vou conseguir. E mais. Quando eu estou falando da igualdade, eu estou falando aqui de uma igualdade onde eu vou suprir as desigualdades. Eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Então, eu quero que você visualize exatamente... Vamos aqui para o canto, ó. O que você vai observar é isso aqui, ó. Um campo de futebol, um campo de futebol, olha aqui, ó. Onde eu tenho duas pessoas assistindo aqui a esse jogo aqui, ó. Está aqui o muro e está aqui esses dois sujeitos aqui assistindo ao jogo. Quando você vira, você vai ver que esse sujeito aqui está em pé, está certo? Em cima desse banco e esse sujeito está aqui, ó. Isso é chamado de igualdade material. Eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Se eu tirar esse banco, gera uma desigualdade. Isso é a segunda dimensão. E uma dica para você decorar o artigo 6º. Acabei no cantinho aqui. Uma dica para você decorar o artigo 6º, que são direitos sociais. E se são direitos sociais, são direitos de segunda dimensão. Então, você estuda isso aqui, ó. Edu mora ali. Saúl trabalha no transporte lá. Assis prossegue preso. Só para você ter ideia quais são os direitos de segunda dimensão, é só você decorar isso aqui, ó. Educação, moradia e alimentação. Edu mora ali. Educação, moradia e alimentação. Saúde, trabalho, transporte e lazer. Saúl trabalha no transporte lá. Saúde, trabalho, transporte e lazer. Assis prossegue preso. Assistência, proteção à maternidade e à infância. Segurança, que segurança é essa? Segurança pública e previdência social. Você decora assim. Edu mora ali. Saúl trabalha no transporte lá. E Assis prossegue preso. Anotou? Vamos voltar para cá. Então, quais são os direitos de segunda dimensão? Vamos exemplificar aqui. Direitos de segunda dimensão. São os direitos sociais. São os direitos culturais e são os direitos econômicos. Olha isso, ó. Direitos sociais, culturais e econômicos. Esses são os direitos de segunda dimensão. Esses são os direitos de segunda geração. Beleza? Vamos continuar. Vamos abrir agora a terceira dimensão. Vamos agora abrir a terceira dimensão. E a terceira dimensão está relacionada à fraternidade. Olha isso, ó. Terceira dimensão está relacionada à fraternidade. Terceira dimensão está relacionada à solidariedade. Então, vamos falar aqui da terceira dimensão. Terceira dimensão, vou colocar aqui fraternidade. Terceira dimensão, vou colocar aqui solidariedade. E na hora que ele fala de fraternidade, solidariedade, ele vai falar de direitos coletivos e direitos difusos. Ele fala exatamente isso aí, ó. Direitos coletivos e direitos difusos. E eu quero que você agora abra uma observação aí. Porque a gente vai diferenciar o que é um direito coletivo de um direito difuso. Mas o que importa é, direitos coletivos e direitos difusos são direitos de terceira dimensão. É a solidariedade, a fraternidade. Eu não estou vendo mais o sujeito de forma individual. Eu estou vendo agora a coletividade. Eu estou vendo agora o todo. E é isso que eu quero que você observe. Beleza? Vamos pra cá. Primeira coisa que eu vou exemplificar aqui. Quais são os direitos de terceira dimensão? Meio ambiente e, por exemplo, vou colocar aqui consumidor. Meio ambiente e consumidor. Bota aí um etc, tá? Então são exemplos aí de terceira dimensão. Só que eu quero que você observe o seguinte. Vamos lá cá. Lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 83, Código de Defesa do Consumidor, artigo 83, ele vai dizer, ele vai diferenciar o que seria um direito difuso de um direito coletivo, de um direito individual homogêneo. Então eu vou colocar isso aqui. Direito coletivo, você já separa e faz isso. É um gênero. Direito coletivo é um gênero. Então se o direito coletivo é um gênero, ele é dividido em algumas espécies. Vamos dividir essas espécies aí, ó. Vamos dividir essas espécies. Eu tenho aqui um direito chamado de direito difuso. Eu tenho um direito chamado de direito coletivo. Eu tenho um direito chamado de direito coletivo. E eu tenho um individual homogêneo. Ok? Eu tenho direitos coletivos, direitos difusos e direitos individuais homogêneos. Todos são espécies de direito coletivo. Então eu tenho o direito coletivo em sentido amplo. Eu tenho o direito coletivo em sentido amplo. Eu tenho o direito coletivo em sentido estrito. Eu tenho um direito coletivo em sentido amplo. Eu tenho o direito coletivo em sentido estrito. Claro que aqui quando eu estou falando de direitos coletivos e direitos difusos, a gente está falando aqui da espécie, tá? Mas eu tenho essa divisão. E como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou diferenciar o direito difuso do direito coletivo do individual homogêneo? Vamos pra cá. O direito difuso é aquele que eu não consigo discriminar. Eu não consigo separar. Eu não consigo dizer quem sofreu, por exemplo, uma lesão. Ela atinge a todos. Eu não consigo discriminar pessoa por pessoa. Eu não consigo dizer quem é que sofreu a lesão. Me dê um exemplo aí. Moralidade administrativa. O Lula tomou posse como ministro de Estado. O Lula tomou posse como ministro de Estado para ganhar a prerrogativa de foro. Pera ainda. Isso fere a moralidade administrativa. Isso vai atingir a todos. Se vai atingir a todos, isso é um direito difuso. Me dê um outro exemplo. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal abriu um concurso. Abriu um concurso dizendo o seguinte, ó. Você vai concorrer a algumas vagas em determinados estados, mas você vai ter que fazer a prova lá. Como é? Eu não tenho nem condições. Eu tô pagando cursinho, tudo caro. Eu não tenho condições. Por que eu não posso fazer aqui? Não pode. O edital não permite. Pera ainda. Isso fere a moralidade administrativa. Ok? Isso fere a moralidade administrativa. Eu tenho que me deslocar para um outro local? Por que eu não posso fazer aqui concorrendo lá? Beleza? Fere a moralidade administrativa. Isso é um direito difuso. Mas eu nem quero fazer o concurso da Polícia Rodoviária. Não é porque você não queira. Mas a moralidade administrativa foi lesada e isso atinge a todos. Vamos dar outro exemplo. A Caixa Econômica Federal tá tratando sem concurso público. Direito difuso. Tá prejudicando aí a todos. Mas, mais uma vez, eu não quero fazer o concurso da Caixa. Não importa. Fere a moralidade administrativa. Beleza? Então, se atinge a todos, se eu não tenho como discriminar, se eu não tenho como dizer quem sofreu a lesão, você já sabe que é um direito difuso. Mas, pera ainda. Eu tava lendo que o direito coletivo eu também não consigo identificar, não. No direito coletivo eu não consigo identificar também quem sofreu a ameaça ou quem sofreu a lesão. E agora? Porque, até onde eu sei, direito coletivo também não. Beleza. Nem o direito difuso, nem o direito coletivo a gente consegue, mais uma vez, a gente consegue identificar. Nem no direito difuso, nem no coletivo você consegue identificar. O problema é que no coletivo eu consigo separar por grupos ou categorias. Eu consigo separar por grupos ou categorias. E é isso que eu quero que você observe. Exemplo. Instalaram uma câmera dentro do banheiro feminino do aeroporto Pinto Martins. Pera ainda. Dentro do banheiro feminino. Não pode. Eu já sei que isso aí não pode. É, realmente não pode. Mas vai ter lesão aí. Vai. Quem vai sofrer essas lesões? As mulheres. As mulheres vão sofrer a lesão. Então vai atingir todo mundo. Mas eu não tenho como saber qual foi a mulher. Beleza. Mas vai atingir todo mundo? Não. Vai atingir apenas as mulheres. Então eu consegui identificar por grupos. Se eu consigo separar por grupos, isso é um direito coletivo. Mesmo que eu não consiga identificar quem sofreu a lesão. Mesmo que eu não consiga identificar quem sofreu a lesão. Beleza? Então anota isso aí. Direito difuso. Direito difuso atinge a todos. Direito coletivo não atinge a todos. Mas assim como no difuso, eu não consigo identificar quem sofreu a lesão. Mas eu consigo separar por grupos e categorias. Pessoas que sofreram lesão são as pessoas que trabalham na construção civil. Eu estou separando por grupos. Beleza? Tranquilo? E eu tenho o individual homogêneo. No individual homogêneo, eu consigo identificar pessoa por pessoa. Eu consigo identificar pessoa por pessoa. Então quando eu digo o individual homogêneo, eu consigo identificar todas as pessoas que sofreram a lesão. Exemplo. Uma empresa X não está fornecendo equipamento de proteção individual. Beleza. Para qual setor? São as pessoas que trabalham no setor H. Beleza. Quantas pessoas trabalham no setor H? Ah, eu acho umas 500. Eu consigo identificar essas 500? Claro que consegue. Ah, então isso é individual homogêneo. Não é coletivo. Não é difuso. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo identificar pessoa por pessoa que sofreu a lesão, eu tenho agora individuais homogêneos. Então fica atento com isso. Nós temos aqui direitos de terceira dimensão. Onde eu saio da proteção individual e eu passo agora a visar uma coletividade. Eu passo agora a analisar grupos. Eu passo a analisar categorias. Tá? Embora a maioria das correntes falem coletivos e difusos, os individuais homogêneos também fazem parte dos direitos coletivos. Tá? A gente está fazendo só um a mais aí. Porque você é alfartano. Você sempre vai estar na frente dos outros. sempre você vai estar com um plus. Você sempre vai ter esse plus. Ou como me diz meu vizinho, um plus a mais. É, mas o plus já é a mais, né? Mas fica legal aí. Então vamos pra cá, ó. Então mais uma vez. Eu quero que você separe direito difuso, direito coletivo, individuo homogêneo. E você, como alfartano, já vai saber algo que muita gente não sabe. Ok? Muita gente não estuda isso. Eu tava dando uma pesquisada em alguns locais aí e eu não vi gente falando sobre isso. E você vai anotar. Você vai anotar uma observação, vai colocar importante, circula, bota uma seta, pinta de tudo que é cor. O importante é. Toda vida que um direito difuso sofrer uma lesão ou ameaça a lesão, eu tenho uma garantia pra proteger isso. É chamado de ação popular. A ação popular, ela protege os direitos difusos. Diga se você já ouviu falar nisso. A maioria não fala. Só explica o que é e acabou-se. A gente tá aqui pra trazer o plus. O plus a mais, né? Vamos lá. O direito difuso, ele protegido pela ação popular. Mas peraí ainda. E o direito coletivo e o individual homogêneo? O direito coletivo e o individual homogêneo são protegidos por quem? Aí você coloca isso aqui, ó. Direito coletivo e individual homogêneo, eles são protegidos pelo mandado de segurança. Eles são protegidos pelo mandado de segurança. Anota essa dica aí, porque você vai gabaritar direito constitucional. A gente tá tentando simplificar esse negócio chato que são as dimensões, tá? Então a gente tá simplificando aqui pra você, certo? Então nós já temos a primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, solidariedade. E agora vamos pra quarta dimensão. A quarta dimensão você só precisa anotar realmente pra se cair na prova, né? Geralmente só cai até a terceira, mas a gente não para, a gente coloca observações. Quarta dimensão. Quarta dimensão. Então você vai colocar que faz parte da evolução genética. Lembra lá da ovelha Dori, né? Evolução genética. Então tá aqui, ó. Evolução genética. Tá dentro da quarta dimensão. Assim como nós temos a quinta dimensão. E a quinta dimensão nós temos aqui a realidade virtual, nós temos a realidade virtual e a paz. Você vai anotar isso aí. Nós temos a realidade virtual e a paz. Então o que é que a gente acabou de fazer? A gente acabou de falar sobre as dimensões. A vida. A vida é a primeira dimensão. A saúde. A saúde é a segunda dimensão. Beleza. Só que agora, o meio ambiente, terceira dimensão. Só que agora eu vou dizer. A vida é indisponível, correto. A saúde é indisponível, correto. O meio ambiente é indisponível, correto. Peraí. É... Deixa eu pensar noutra coisa aqui. Ah, vou lhe pegar agora. A educação. A educação é segunda dimensão. Mas é indisponível? É. Por quê? Porque a gente vai terminar com a mesma afirmação que nós fizemos no início. Qual é? As características desses direitos são as mesmas. O que muda são as dimensões. Então, você foca nas dimensões. Preste atenção. Se eu estou falando de segunda dimensão, eu estou falando de norma programática. Mas se eu estou falando em primeira dimensão, as normas não são programáticas. O direito do consumidor está lá no artigo 5º, tá? Mas consumidor é terceira, terceira dimensão. Então, cuidado. A gente não está falando especificamente de todo artigo. A gente está falando do direito em si, tá? Então, mais uma vez, fica atento com isso. Anota essas nossas dicas para você gabaritar o direito constitucional. A gente está aqui para ajudar. Porque se fosse para trabalhar, a gente estava na praia. A gente volta já.